Olá, segundo ano, tudo bem? Bem, vamos ao nosso vídeo de revisão do terceiro bimestre. Nesse vídeo nós vamos ver a disciplina de ciências. Então, quais são as matérias, os conteúdos dessa matéria que nós aprendemos, né? Então, nós tivemos o capítulo 5, capítulo 6, que trata da nossa alimentação e saúde e bem-estar. Então, sobre a alimentação, nós falamos sobre as alimentações que nós temos no nosso dia a dia. Geralmente, nós temos 4 a 5 alimentação, né? Refeição, nesse caso. Nós temos o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. E tem algumas fominhas, né? Algumas pessoas que têm uma boquinha nervosa, que gostam de comer alguma coisinha depois do jantar, antes de dormir. O problema não é comer muito, né? É o que comer, né? Qual é a qualidade da comida que você está comendo, né? Uma coisa que eu já falei em sala de aula, quanto mais embrulho, embalagem, né? Industrializado, menos saudável essa comida, né? Então, quanto menos plástico ela estiver envolvida, melhor. Então, nessa imagem aqui, olha que mesa bonita, né? Temos um suco, um peixe, arroz, feijão, salada, né? Tudo de gostoso, né? Nessas páginas, nós vimos a alimentação aqui no Japão, né? Usamos o hachi e alguns alimentos oriundos, né? Da cultura japonesa. Mas, adentrando um pouquinho mais, nós falamos das origens dos alimentos, né? Então, tanto no Brasil, quanto no mundo, os alimentos têm três origens. Tem a origem animal, que vem dos animais, certo? Leite, carne, mel, né? E nós podemos falar dos animais, né? O que é o boi, o frango, o galinha, né? O peixe, o porco, entre outros, né? Nós temos aqui, olha, um bife, uma carne de peixe, né? Camarão. Nós temos leite, ovos, né? Do leite você faz manteiga, o queijo, o iogurte, o mel, né? Que é a abelha que produz. E nós também temos a origem vegetal, né? Os alimentos de origem vegetal. É tudo que vem das plantas, certo? E aquilo também que é extraído desses produtos que são das plantas, né? E nós temos os alimentos de origem mineral. Esse é um dos mais fáceis, né? Que é a água e o sal. Então, esses três produtos, esses três alimentos de origem animal, vegetal e mineral é que nós consumimos diariamente. É que nós fizemos os exercícios, né? Mas por quê? Porque nós precisamos nos alimentar. Nosso corpo gasta energia. E para recuperar essa energia é através desses alimentos, né? De origem vegetal, mineral e animal. Então, a gente precisa gastar energia, certo? A gente pula, a gente corre, a gente anda, a gente conversa. Todo o movimento que nós fazemos com o nosso corpo vai gastar energia. E com o passar do tempo, a gente sente fome, cansaço. Para isso, a gente precisa repor as nossas energias. Uma delas é na alimentação. E os alimentos que nós ingerimos, que nós comemos, fazem parte de grupos alimentares, certo? Então, as substâncias necessárias para o nosso corpo funcionar de maneira saudável, ela vem desses alimentos, né? E são chamadas de nutrientes, o que tem nesses alimentos, né? Essas substâncias que formam os alimentos. E elas são conhecidas como carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. Então, de acordo com os principais nutrientes que contêm os alimentos, eles são classificados em três grupos, né? Nós temos os energéticos, nós temos os construtores e os reguladores. Energético é o que dá energia. Os exemplos disso são arroz, mandioca, milho, pão, magarrão, batata. Esses são fontes de carboidratos, né? E eles dão energia para o nosso corpo. Óleos e gorduras, como óleo de soja, azeite, manteiga e margarina, também são fontes de energia. Eles são também os lipídios. E também são do grupo dos energéticos. Já os alimentos construtores, a palavra construtores, vem de construção, eles são ricos em proteínas. Alimentos importantes para a construção, ó, tá vendo? Construtores, construção. Do nosso corpo, participando do crescimento e da formação dos músculos. Então, que grupo é esse? São feijão, ervilha, carne, todo tipo de carne, né? Carne branca, vermelha, amendoim, ovos, leite, queijo. São alguns alimentos que pertencem ao grupo dos alimentos construtores. E depois nós temos os alimentos reguladores. Eles regulam, né, alguns funcionamentos do nosso corpo. Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Eles, esses nutrientes, eles regulam o corpo humano, contribuindo com diferentes funções, como memória, saúde da pele, dos cabelos, prevenção de doenças. Então, esses alimentos reguladores são frutas e verduras, né? Então, a banana, o alface, o tomate, cenoura, brócolis. Tudo que vem dos alimentos de origem vegetal são alimentos reguladores, né? Então, a gente precisa ter hábitos, né? Saudáveis de comer bastante frutas e verduras para poder ter essas fontes de nutrientes, né? Fizemos aqui as atividades. Aqui o menino está dizendo assim, olha, alimentação em minha casa é bem saudável, porque consumo muitas frutas. Eu adoro vitamina de maçã com banana, pois as frutas são saborosas e ajudam no bom funcionamento do corpo. As frutas, elas têm o açúcar saudável. Você não precisa colocar açúcar nelas, né? Elas já têm o seu próprio açúcar. E esse açúcar é saudável, então você pode comer tranquilamente, sem o risco de comer demais e fazer mal no sentido da obesidade, né? Aqui nós vimos algumas obras de arte, né? Utilizando alimentos, né? Produtos que vêm da natureza. Aqui nós temos o ovo frito, o miro, né? Uma camada aqui de cenoura fazendo a estrada, né? Então, a gente pode usar também os alimentos como obras de arte. Aqui nós fizemos as atividades, né? E uma alimentação saudável é aquela que tem todos esses grupos variados, né? De nutrientes. Então, alimentos que apresentam diferentes tipos de nutrientes, que todos eles são importantes para a manutenção do nosso corpo, da saúde do nosso corpo, ele é importante, né? Pra gente ter saúde. Então, uma alimentação equilibrada deve incluir vários dos três grupos alimentares, né? Vários alimentos. Então, nós temos que ter grupos energéticos, grupos construtores, os reguladores dentro do nosso prato. Um exemplo é esse prato aqui, olha. Nós temos carne, nós temos arroz, feijão, salada, né? Tem ali a alface, o tomate, a couve-flor, não, desculpa, a beterraba. E tem todos os três grupos ali formando essa alimentação saudável. Não tem alimentos industrializados aqui, certo? Então, isso é um exemplo de alimentação saudável. Alimentos que são artificiais, que são produzidos em fábricas, eles podem ser gostosos, porque tem muita gordura, muito açúcar, muito sal, mas eles não são bons pra nossa saúde, né? Então, refrigerantes, bolachas recheadas, salgadinhos e guloseimas, eles devem ser evitados ou consumir moderadamente, né? Porque tem muitas substâncias artificiais, além de muito sal, muito açúcar, muita gordura em excesso, isso faz mal, certo? Então, além da alimentação saudável, a gente precisa também tomar cuidado com a nossa hidratação, manter o corpo hidratado. A gente já viu que boa parte do nosso corpo, ele é formado por água, mas nós eliminamos essa água pelo suor, pelo xixi, né? Que sai do nosso corpo, então a gente precisa repor. Como? Na alimentação. Os alimentos também têm água, né? Mas alguns têm mais água ainda, como o exemplo ali da melancia. Laranja, limão, né? Muitas carnes têm água na sua composição, né? Então, mas não é suficiente, a gente precisa beber muita água também, né? Água pura, não com açúcar, né? Mas água que tem aquele sabor típico da água, né? A gente já sabe que a água não tem cor, cheiro, né? Sabor, mas aquela água gostosa, a gente sabe, né? O gosto de uma água bem gostosa, bem fresquinha. Então, é essa água que o nosso corpo precisa, né? E além disso, nós precisamos ter um período certo para alimentar, né? Aquele horário certo do almoço, como a gente tem aquele horário todos os dias, né? Meio-dia é o horário do nosso almoço. Tem que ter ali aquele momento, aquele local certo para almoçar. Então, nessa forma também para o jantar. Você vai estar com a sua família nesse horário. Então, para junto aí, né? Senta com a sua família, sem tablet, sem celular, sem televisão. Aproveita esse momento para conversar, para saber como é que foi o seu dia a dia, né? Sem o uso de eletrônicos, para você não ter distração. Para você ver o que você está comendo, né? E para ter esse momento aí com a sua família também. E nós precisamos ter cuidado com os alimentos. Guardá-los da forma correta. Limpar da forma correta. Lavar bem as mãos. Higienizar bem as mãos. Tudo isso para evitar problemas de saúde. Para não colocar na nossa boca coisas que não nos fazem bem, né? A geladeira também precisa estar sempre limpa. Porque dentro da geladeira pode estar ali uma colônia de fungos e bactérias que contamina os alimentos e que podem trazer doenças para a gente, né? Então, lavar bem os alimentos, aqueles que podem ser lavados, né? Lavar bem as mãos, né? Prestar atenção no prazo de validade, de como está esse alimento, na sua consistência, no cheiro, na cor. Isso tudo é importante, né? Aqui nós temos o leite, né? Com os seus dados, né? De fabricação e dados de validade. A gente precisa tomar cuidado. Muito cuidado. E também evitar desperdício, né, pessoal? Tanto na nossa casa, quanto no mercado, né? Evitar desperdício sempre. Aqui tem dicas, ó, para evitar desperdício na sua casa. Coloque no prato apenas o que você vai comer. E se for repetir, tenha moderação, né? Não vá às compras de alimentos com fome. Utilize os alimentos integralmente. Isso é, inclua sementes, talos, folhas e cascas nas receitas, né? Hoje nós temos a internet que nos ajuda a ter bastante acesso, né? Há vários tipos de receitas de comidas saudáveis, reaproveitando tudo do alimento, né? As folhas, as cascas, as sementes, os talos, para fazer muita coisa gostosa, né? E aí tem uma dica, ó. Farofa, bolos, biscoitos, sopas, né? Entre outras receitas. Continuando aí, nós fizemos essas atividades, né? Nós temos uma personagem interessante do Maurício de Souza que come bastante, né? Mas ela também gasta muita energia. Ela não fica parada, sentada, vendo desenho, usando tablet, sei lá, né? Ela brinca bastante. Isso é importante também para a nossa saúde. Já no capítulo 6, nós estamos falando aqui na saúde de forma geral, né? Saúde e bem-estar. Para ter saúde, não é só ter uma alimentação saudável, né? Mas nós precisamos cuidar do nosso corpo. E alguns cuidados são importantes, né? Para isso. Então, aqui, nós falamos sobre o brincar, movimentar o corpo. Isso é muito importante, né? Ter saúde é o que que é? O que que é ter saúde, né? O que que é saúde? Saúde não significa apenas ausência de doença. É também o bem-estar do corpo e da nossa mente. Além disso, devemos nos sentir bem com as pessoas, e o ambiente à nossa volta, né? Sorrir, estar com pessoas que amamos, né? Brincar, ter uma boa noite de sono. Isso tudo é parte da saúde, né? Ter saúde do corpo e da mente é estar bem consigo mesmo, né? É conviver em harmonia com você e com as outras pessoas. E quais são os cuidados com o nosso corpo, né? Manter hábitos de higiene, lavar o corpo, lavar o cabelo, escovar os dentes, né? Diariamente, após as infeições. Cortar as unhas, evitar a sujeira nas unhas, certo? Tudo isso para ter uma boa saúde, né? Aqui nós temos exemplos, ó. Lavar as mãos adequadamente. Principalmente agora, nesse período de pandemia, né, pessoal? A gente precisa tomar muito cuidado. E também a prevenção de acidentes, né? Tomar cuidado, né? Ao correr dentro de casa, na escola, com fios eletrônicos, com tomadas, com remédios. Não tomar remédio que não é prescrito pelo médico, fora do horário, ou em quantidade que você acha que deve tomar, sem o consentimento da mamãe. Mamãe, você não pode tomar o remédio sem a sua mãe saber, né? Somente quando a mamãe te dá o remédio, né? Adequadamente, de acordo com as suas necessidades. Com objetos pontiagudos, tomar cuidado. Com locais que escorregam, principalmente no banheiro, né? Na cozinha, no fogão, no forno. Ao descer a escada, atravessar a rua, né? Usar capacete, joelheira. Todos os itens de segurança na hora de brincar de bicicleta, de patinete. Tudo isso é tomar cuidado com acidentes, né? Lembra que eu falei dos fios, né? A pipa, toma muito cuidado quando for brincar disso. Na piscina, não fica sozinho. Não mexer na panela, no fogão. Cuidado com a faca na hora de usar, né? Aquilo que pode ser muito perigoso. Não subir em locais inadequados, né? Usando meios diferentes de escadas. Isso tudo é muito perigoso. A gente precisa tomar muito cuidado, certo? E nós também temos que cuidar da nossa mente, né? Para manter a saúde, precisamos ter cuidados não apenas com o corpo, mas também com a mente. Entre os cuidados com a saúde mental, hábitos de lazer, como ler, brincar, conversar com os amigos, com a sua família. Ouvir música, né? Fazer atividades que você gosta, são muito importantes porque isso proporciona uma satisfação, bem-estar. Evitar coisas que fazem mal para a sua mente, né? Lembra que eu falei de músicas inadequadas para a idade de vocês? Filmes inadequados para a idade de vocês? E conversar com aquelas pessoas que te apoiam, né? Que te ajudam a falar dos seus problemas com seus pais, né? Pode ser conosco também com seus professores, com pessoas que você confia. Cuidado ao falar dos seus problemas com outras pessoas, né? Com qualquer pessoa que está espalhando os seus segredos, os seus problemas por aí. Tem esse critério, né? Não é tudo que a gente pode falar para todo mundo. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Então, brincar com os amigos, fazer atividades que vocês gostam, estar com a sua família, tudo isso traz saúde mental, certo? E é um cuidado que nós precisamos ter diariamente para a gente ter uma vida feliz e tranquila. Então, esse foi o conteúdo, né? Do capítulo 6, ter saúde, né? E não só no corpo, mas na mente também. E também da alimentação saudável, procurar ter sempre uma alimentação saudável. Então, esse foi os conteúdos do terceiro trimestre para vocês. Leiam as atividades, a apostila, vejam os vídeos que eu já passei para vocês, que eu coloquei lá no Hangout, né? E em sala de aula a gente vai conversar mais sobre esses temas. Combinado? Espero que você fique bem de saúde, cuide bem do seu corpo, da sua alimentação, das suas atividades físicas, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Um beijinho para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!